Aumenta o som! África, ioiô! Ioiô, ioiô! Salvador, minha cor na raiz De todo bem, de tanta fé Eu canto, cantam pé África, ioiô! Salvador! Esta terra tem magia, tem batuque, tem folia Acarajé e Abará Não é só fevereiro, esse clima é o ano inteiro Pode vir, pode chegar Quero a sua companhia pelos palcos da Bahia Na pegada do Axé Água de coco, capoeira Samba, reggae Swingueira Afro, frevo e afoxé Vim conferir, amor A energia corre solta no ar Vim conferir, amor Essa emoção que eu vou te dar Pois é, a TVMCE não podia ficar de fora dessa vibe massa Que tomou conta de Feira de Santana Proporcionada pela banda Os Outros Baianos E seus convidados especiais A cantora Sara Jane E os cantores Jorge de Angélica E de Jauma Ferreira Que abrilhantaram o projeto da Prefeitura Ensaios da Micareta No mercado de arte popular Na tarde do dia 31 de março de 2018 Mais uma vez O evento pré-micarentesco Contou com um público diversificado Expressivo e frenético Que sacudiu, cantou E se emocionou Ao som de canções Que marcaram épocas E continuam sendo sucesso Vamos abrir a roda Vamos abrir a roda A pequena cartadinha, meu amor Vamos pra boa Vamos pra boa Vamos pra boa Me apagou Me apagou Vamos pra boa Me apagou Me apagou A pequena cartadinha, meu amor A cantora do amor A cantora do amor Vamos pra boa Me apagou 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 Se você quiser me perder Deixa me encontrar O presente Pelo é que me achar Me apagou 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 Minha oteguinha, portionada de nave De uma grande, toda de solidão Minha otega, a flor de luz De uma grande, toda de indígena O meu e a flor de caide Um estilo de medo da ponte A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL